Música 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 Eu tô de gente! Alô, Mãe de Neguê! A pista, a pista, a pista! Essa novinha terrorista, é especialista Olha o que ela faz no pai do funk com as... Essa novinha terrorista, é especialista Olha o que ela faz no pai do funk com as amigas Olha o que ela faz no pai do funk com as amigas É uma explosiva, não mexe com ela não É uma explosiva, não mexe com ela não Assim, ó! Olha isso! Alô, Lissi! Alô, Lissi! Valeu, Lissi! Alô, Lissi! Alô, Lissi! Alô, Lissi! Alô, Lissi!